Essa é a SBS em Português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au barra português. Liberdade de expressão é um direito humano fundamental, embora não seja explicitamente protegido aqui na Austrália. Por outro lado, a desinformação e a informação falsa são um problema sério e foram rotuladas como o maior risco global no momento. Então, como podemos combater a desinformação sem impactar nosso direito à liberdade de expressão? A mídia social permite que pessoas de qualquer lugar, a qualquer hora, compartilhem o que quiserem. Supondo que você tem um dispositivo eletrônico e uma conexão à internet. Ele permite um mundo interconectado, mas também significa que informações falsas podem ser compartilhadas mais longe e mais rápido do que nunca. E sabemos que isso pode causar divisões, desconfiança e outros tipos de danos muito sérios. Esse é o criador e apresentador do podcast Uncomfortable Conversation, Josh Sipes. Sendo vocal sobre a liberdade de expressão, ele está preocupado em interpretar mal o comportamento de ideias como desinformação e informação falsa. Ele pede cautela considerando que as questões da regulamentação da desinformação e da informação falsa online dependem de quem decide quais ideias estão fora do limite. Em vez disso, precisamos primeiro entender como essas empresas de tecnologia operam. At the moment, they're just black boxes. So, I would be aggressive about regulating openness and requiring us to have access to the research that social media and that social media companies are doing about what kinds of content the algorithms are nudging us towards, what impact that has on our attention and what impact that has on the quality of speech that is circulating online. Digital platforms should be regulated just like any other consumer facing sector. They should be liable for the harms they cause. Essa é a diretora executiva da Reset Tech, Alicia Dawkin. A organização interage com plataformas de mídia social ao redor do mundo. Bem, pelo menos tenta interagir com elas. Ela diz que a Austrália precisa de novas leis para regular o que é compartilhado nas redes sociais. So, we're in this awkward situation in Australia. Government is moving rather slowly on digital platforms, but ultimately you need overarching legal obligations that set pretty clearly what we're expecting platforms to do in this country. And if they fail on those promises, there should be meaningful enforcement that can happen through courts, for example. Alice diz que consegue entender por que as pessoas podem pensar que esse tipo de regulamentação seria um ataque à liberdade de expressão. The misinformation problem is often seen as, oh, well, you know, we've got to pull those crazy posts off the internet because, you know, Auntie Jo's doing some fake news, right? Like, that's often how it's framed and that's why people have such a visceral response when they hear that there might be regulation over it. Mas ela diz que o verdadeiro problema que precisamos enfrentar não é o que você ou eu publicamos online e é a confiabilidade geral das plataformas digitais como Facebook ou X. The common thread are various quite powerful systems within platforms control that are operated with varying levels of sort of efficacy and interest in providing good and reliable information because that's not how they make money at the end of the day. Descobrir como combater a desinformação em um ambiente de mudanças tão rápidas, que são as plataformas de mídias sociais, parece que levará um tempo. As tentativas já provaram não ser tão bem-sucedidas aqui na Austrália. The Human Rights Commission said in a submission there's a real risk that efforts to combat online misinformation and disinformation by foreign actors could be used to legitimize attempts to restrict public debate, censor unpopular opinions and enforce ideological conformity in Australia. A Comissária de Direitos Humanos, Lohane Finlay, diz que desinformação e informação falsa precisam ser claramente definidas para que possamos avançar. Essa foi uma reportagem produzida por Oliva de Iori e apresentada por Alana Ferreira para SBS Português. Para saber mais, visite o site sbs.com.au barra sbsexams. Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.